E vamos, toca o berrante aí, vamos homenagear a fazendeirada mineira. Tem fazendeira que tá produzindo, olha só esse espetáculo de gado aqui, gente. O mais erado aqui, gente, o mais erado tinha 24 meses. De cada 10 cabeças desse lote, 9, 9 abaixo de 20 meses. Espetáculo de gado, Fausto. Isso, Mauro. É uma boiada aí, foi um lote de 300 bois. Uma boiada que deu 22,6, passou das 22,6 um pouquinho, do pecuareta Daniel de Paiva Abreu, Fazenda Lagoinha, ali em Pedrinópolis. Como você comentou aí, cada 10 bois, 9 deu 0,6. E o que não deu, deu 2, Mauro. Tava assim, na trave. Às vezes o animal mais precoce, que mudou a dentição um pouquinho mais cedo, alguma coisa nesse sentido. Mas é uma boiada aí, igual você comentou mesmo. Uma boiada dois anos pra trás. E muito bem acabada, muito pesada. Tá de parabéns o Daniel aí. Toda a equipe da Fazenda Lagoinha, o Alain. Tá todo mundo lá, eu quero desejar um grande abraço. E eles estão de parabéns na eficiência e na qualidade. Bacana, parabéns ao Daniel de Paiva, Abreu, ao patrão Daniel, e toda a equipe da Fazenda Lagoinha de Pedrinópolis, Minas Gerais. Tá pertinho do frigorífico? Tá, fica próximo de Uberaba ali. Fica num raio aí de uns 200 quilômetros, 200 e pouquinho. Sei. Ô, esse Breno Lima, vou te contar. Ô, Breno! O Breno Lima mandou uma foto aqui, rapaz. Tá assistindo o Giro do Boi, ele mandou uma foto com pão de queijo. Tem que estar saindo fumaça do pão de queijo. Com uma xicrinha. Sabe aquela xicrinha de metal, de porcelana, aquele trem, sabe? Aquela tradicional. É, aquela que queima a mão da gente, sabe? Você não pegar direito. Acabou de mandar uma foto pra mim, pedi pra mandar um abraço pra ele, lá pra Cabeça Danta, na... É isso mesmo, Cabeça Danta, lá ali na Serra da Canastra, Minas Gerais. Ei, Daniel, você quer me matar mesmo, hein? Um abraço pro Cê, obrigado pela audiência. Ei, maravilha. E parabéns aqui, ó. Grande Daniel. É o chará dele, rapaz. É o chará dele que mandou sua foto. Exatamente. Deixa eu ver aqui, ó. É Breno a foto. É Breno, perdão? É Breno, verdade. Breno, é Breno. É isso mesmo, lá da Serra da Canastra. Um abraço, Breno. Carmópolis, de Minas. Carmópolis, é isso mesmo. Conhece Carmópolis, de Minas? Não, não, Mauro, não conheço. Acho que pra ser da Serra da Canastra, acho que é isso mesmo. Mas me deu uma fome, rapaz. Maravilha. Mas parabéns ao Daniel, tá? De toda a equipe da Fazenda Lagoinha lá. Uma boiada espetacular lá. 22 arrobas e meia de peso. Boiada Angus. Maravilhosa. Mais algum recado pra fazendeirada mineira aí? Meu amigo Fausto Queiroz. Mauro, lembra a turma dos nossos confinamentos, né? Que tem o Beraba, o Boitel, tem em Campo Florido. E o pessoal quiser saber mais sobre as modalidades, aprofundar mais aí, que é uma boa estratégia para os manejos das propriedades. Tá entrando em contato com a gente, que a gente, com o maior prazer, vai estar passando o contato da turma lá. A minha amiga Suzana Garcia, pecuarista lá de Araguaína, Tocantins, todo dia acompanha o Giro do Boi. Ela perguntou se você tem a informação do tempo de coxo dessa boiada que a gente mostrou agora há pouco ali do Daniel, você sabe? Ó, a informação que eu tive, ela ficou em torno de cento e... quase cento e quarenta dias. Ah, quase cento e quarenta. Animal novo, 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 viu, Suzana? Uma boiada espetacular, viu? Eu tenho ficado muito feliz, porque além de agora os confinamentos do Brasil estarem sendo trabalhados e operados o ano todo, Fausto, tem aumentado o tempo de coxo desses animais. Eu fiquei muito feliz. Para quem não sabe, a média de coxo de confinamento nos Estados Unidos é acima de cento e oitenta dias de coxo. Aqui no Brasil, gira em torno de cem dias. Então, quanto mais, depende, né? Porque chega um momento que o boi fala, opa, já estou pronto. Aí não tem jeito, aí são noventa dias, cem, cento e dez no máximo. Mas tem umas genéticas tão apuradas aí, ó, que dá para encher o copo, né? Aí você consegue produzir esses bois que o pessoal da Fazenda Lagoinha conseguiu produzir aqui. É claro, foi homenageada no giro e pela unidade Friboi de Ituiutaba, pelo meu amigo Fausto Queiroz. Um abraço, Fausto! Obrigado, meu irmão! Boa quarta-feira, até a próxima!